Inscreva-se no nosso canal! Sabe o que eu vou jogar se eu cair top? Não vou falar, mas eu tenho certeza que eu vou destruir o jogo. Jogar de Zoe? Podemos jogar de Zoe? Eu só não quero blindar, Zoe. A maior dificuldade que tive no começo da minha carreira de competitivo foi a incerteza, né? Eu não sabia o que era isso, como era o cenário, porque não existia o cenário. Quando você começa algo, você não tem muito pra onde olhar. A única referência que eu tinha de time de esportes era a MBR. Isso tinha sido anos atrás, porque a MBR não existia mais na época. Então não tinha muito pra onde olhar. Foi meio que essa a maior dificuldade. Mas como eu pensei muito no que eu tava fazendo, eu pensei... Ok, eu tô com 16 anos, eu posso. Eu posso me dar o luxo de trancar meu curso por um ano e me aventurar nisso. E se não der certo, eu volto e tudo bem. Tipo, eu era esperto pra caramba, nunca precisei de... Nunca passei dificuldade na escola, então tinha isso a meu favor também. Eu acho que se você é novo e quer virar pro player, eu acho que o primeiro passo é você ir bem na escola. Porque se você vai bem na escola, se você tem o seu futuro bem planejado, barra garantido, Você pode correr mais riscos. E as vezes esses riscos te recompensam. Você achar o balanço na sua vida do que que é safe, do que que vale a pena arriscar é muito importante. Você conhece a cantora Anya? Não, mas eu tenho um amigo que chama Anyo. Ele é ótimo. O personagem predileto do Attack on Titans é o Irving. Esse aqui. O jogo é de Catarina, não dá. Catarina é muito... Guinsoo tá viável pra Azir? Não, não, não. Esquece. Nem pensa. Nem considera. Nunca. Não, acho que tem nenhum champion AP que usa Guinsoo. O único que eu consigo pensar é KO. Não sei se tem algum outro champion AP que usa Guinsoo. Com eficiência. Só KO mesmo. Porque não tem nenhum champion realmente... Tá, tirando a KO. Não tem champions que são realmente híbridos no jogo. Você não vê um Kog'Maw fazendo Nashor's Guinsoo. Não existe isso. De modo geral, os itens de AD são muito mais fortes que os itens de AP. Essa que é a grande realidade. Porque os itens de AP meio que esperam que você vai escalar com eles em todas as suas skills. Enquanto os itens de AD não. Esperam que você vá simplesmente melhorar o seu auto-ataque. E, obviamente, algumas skills também. Mas, de modo geral, o scaling de AP no jogo é maior do que o scaling de AD. Tá, desculpa. Tem champions híbridos, mas não tem nenhum champion híbrido mais pro lado de AP do que AD. Só KO. Isso que eu quis dizer. Desculpa. O Varus AP. Verdade, o Varus. Teve um... Um patchzinho ali. Um patch meio que estavam fazendo esse Varus AP. Agora não... Não vejo mais. Mas, realmente, o Varus eu tinha esquecido. Varus e KO só. Os outros híbridos puxam muito mais pro lado AD da coisa. Fazem uma Guinsoo ali. Uma Trinity. Mas, tipo, não são híbridos, realmente. Talon só aparece no Compestivo e nunca na... Só aparece na Saluki e nunca no Compestivo. É porque é muito fácil. Tipo... Eu não sei qual é a palavra equivalente a Telegraph em português. Mas é muito fácil telegrafar. É muito fácil telegrafar o que um Talon vai fazer no jogo. É muito fácil dizer o que uma Katarina quer fazer no jogo. É muito fácil dizer o que uma Diana quer fazer no jogo. Esses campeões não agregam, competitivamente falando. Competivo. Você nunca quer pegar um negócio que tem chance de ser bom em dadas circunstâncias. Você sempre vai pegar um negócio que garantidamente vai ser bom na maioria delas ou se não em todas. Não tem porque pegar Talon quando existem outros champions que são muito melhores. Não tem porque você pegar um AD mid na forma do Talon quando você pode pegar Irelia. Ah, é só Fush Peek. Não, achei que o Silas ficou bem legal. Não achei ele é OP, não. Talvez seja. Mas acho que não. Ah, já tô no Breno LeBlanc. Que chato. Ah, já sei o que eu vou jogar. Ai, a Kali tá OP. Não dá pra jogar com ela contra a Kali. Não pega a Kali. Não pega a Kali. Eu queria jogar de Ary, mas Ary contra a Kali eu vou tomar um pau. Escolhe seu mid laner. Escolhe seu mid laner. Vai. Vai. Talila. Ai, Sejuani. Talila eu fiquei tipo, nossa eu consigo matar ela, Sejuani. Não. Aqui é a Poção com a OP, tá, né? Contra a Polk. Eu tô contra um Ziggs. Contra um Ziggs. Calor. Podemos? O que você deseja? Seja que o Ziggs ia pra cima de mim. Achei que ele ia vir putaça pra cima de mim. Tava preparando já meu... Eu quero dar um W midline nele. Por isso? E-ha! É o Ziggs de Ignite de novo, será que foi o mesmo de ontem? Deve ser muito comum o Ziggs de Ignite Nossa, ele perdeu com a tapa Nossa, que coisa linda Hum, chato Não fecha Nossa, ele confiou no Ignite Caramba Eu não confio nesse Ignite Eu sou, tipo, muito bom Nice Ai, que chato Se eu fosse ela Ah, o Pyke Corre, corre Desculpa, tenho medo de Pykes Vocês viram, né? Ele apareceu no mapa Ele apareceu no mapa Me digam que ele apareceu no mapa, pelo amor de Deus Para de dizer que tem um negócio atrás de mim Que não Cada dia vai ter mesmo Eu não vou acreditar Vocês viram morrendo na live Vocês vão fazer Nossa, a gente enganava o Kami Fingindo que tinha um bicho atrás dele Mas nunca tinha Aí quando teve de verdade Kami não acreditou e morreu Isso é o conto da ovelha com o bicho Que contam pra criança Mas contam pra criança Porque sempre tem um fundo de verdade Nos próximos 25 segundos Eu tenho que tentar dar dano nele aos pouquinhos Pra depois, draw in com o Ignite Acho que se eu tomasse mais uma eu morria Eu não quero morrer Ai, será que o Pyke me sola? É capaz do Pyke me solar, cara Do jeito que esse boneco é roubado Eu tenho medo Eu não sei Ele tem Flash, Ignite e Ult Eu não tenho nada Só um double buff apetitoso Ninguém vai ficar no meu caminho Ah, vai Segura essa wave Dane-se também Mas que coisa séria Esses EGs Não dá pra me bater Não, morro de medo de Pyke Para de me zoar É um medo super racional Medo que não é racional É medo de avião Medo de Pyke é super plausível Nem 7 Superei meu mito Virou presunto Virou presunto Que tipo de frase é essa? Assim, virou presunto Virou presunto Ele realmente falou isso Virou presunto Eu continuo mid O Lúcia vai pro top E a Pop vai pro bot A Pop tá no lugar errado no mapa Se fosse o jogo competitivo Nosso bot já tinha que tá no top E a Pop no bot A gente tá perdendo o nosso momento A única motivo pra gente não fazer isso Seria se a gente quisesse muito Fazer Dragon Mas é um Dragão de Água Tipo, dane-se Ah, ele nem tenta desviar Nossa Bom, tô forte Posso errar tudo Eita Gostei da atitude Como é que faz o Bull dançar? Ah, eu fiz ele dançar Eu acho É só dançar Aquele dança junto Não é muito difícil Hum, ela tem MR Eu não me meto com o Riven também Não gosto Deixa ela ir na dela Fica na minha E cada um vai pro seu caminho Não é isso Talvez ela até consiga matar a Riven Mas não é da pena Engraçar tudo Ai, gente É disso que eu fico agoniado de splitar Porque as pessoas começam a fazer coisas erradas Tipo, se a gente tá acabando de sair da base Pra fazer alguma coisa Tipo, Jarvan faz o Face Aralto e tal Tem que saber onde você tem que tá no mapa, sabe? As pessoas se perdem muito em solo kill Por isso que eu me frustro jogando side Eu não gosto de jogar side Eu prefiro jogar de control mages Tipo, team fight, team fight E daí as pessoas não tem como ficar do lado errado no mapa A gente sabe que quer juntar e lutar Aí não tem erro Quer dizer, pode ter erro Mas tem menos chances de ter erro Não se assegure Rotations Vamos tentar criar uma play Que isso? Vamos dar um juventude de verdade O maluco me puxou no meio da Como é que ele dança? Vamos fazer ele dançar É isso? Ele tá dançando? Ele não tá dançando Mas eu senti que ele tava dançando da outra vez Porque dança é um negócio que você sente Você não observa Sente Sente a dança Minha nossa Posso te dar chase Nossa, meu Charm não pegou nela Eu flechei Aí o Charm saiu do outro lado Que bad Foi o flash do Ziggs Não é que eu errei tudo Ele flechou Ai, ai, ai Ai, mami É, tão bom errar tudo All played Acabou? Agora eles são nerds Meu Deus Fui full Eu não tenho medo do Spike Eu mato ele Nossa, vai dar penta kill no Baron Cara É pro teído Só não deixar ele ir Deixa eu acertar alguma coisa Bom, isso aqui não tem como errar Eu sou as profundezas Não tinha como errar Ai, ai, ai Virei presunto Ela ganhou um build de Gold Uh, grave É isso Uh, eu errei tudo Ai, morre, morre, morre Meu, nossa, o Spike nasceu já Vamos o bot Finalizar esta partida Porque eu dei 1000 de Gold pra Kaisa Então a gente tem que tomar cuidado Oh, impossível comeback Improvável Isso é possível Que isso? Só que ele me assustou Ela conseguiu Bem Será que eu consigo matar ela Tipo, dando RW? Ah Será que eu consigo matar o Ziggs Dando RW? Acho que não, porque ele tem um shieldzinho dele Vocês não tem salvação Bom Não precisa acertar o Charme Isso é luxo Vou reportar a Sejuani Vou reportar Atitude tóxica Atitude tóxica aqui Não passará Uso verbal Atitude negativa Feed intencional Isso Reportado Atitude tóxica Atitude tóxica Atitude tóxica Atitude tóxica